o que estamos aqui para continuar nossa nova atualização desse display como atraso né gente aconteceu muitas coisas aconteceu muitas coisas eu não consegui trazer os vídeos quando saiu a atualização nem fazer mais vídeos da série realmente não deu o que aconteceu porque que não teve vídeo gente vocês acreditam que um poste daqui onde tinha minha internet pegou fogo lá da padaria que a gente tem aqui na cidade só que o fio da internet ficava passando por aquele poste então até desorganizar e tirar o negócio do poste os fios já colocar os fios demorou muito tempo eu não tive como gravar é tudo que eu queria ter feito nesse meio tempo e então não consegui realmente trazer hoje apesar de estar doente aqui eu também tô doente eu disse que aconteceu muita coisa eu vim aqui falar sobre a reformulação da roda de ações gente então deixa o like compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para a gente continuar trazendo vídeos aqui do the century play e nós temos também o nosso seja membro que vai passar por uma atualização nem sei se ele vai continuar desse jeito porque eu quero aprender a trazer um seja membro muito bom eu acho que eu primeiro nem tinha um seja membro né agora cara eu tô muito alegre para voltar a gravar acho que eu tô falando demais né então lá a reformulação a roda de ações passou por melhorias significativas graças a algumas disposições ações sensacionais toque em um sim para ver as categorias o que facilita a localização de ações antes da gente fazer isso eu tenho uma um dever um dever não eu tenho vocês uma missão é uma missão gente eu quero que vocês vejam no jogo de vocês se as ações que você tinha na atualização passada já está dentro da nova roda de ações é porque eu joguei o jogo e fiz a nova roda de ações mas pareceu que tipo que muitas ações antigas que a gente tinha não tava lá então eu quero muito que vocês façam isso e deixem nos comentários para a gente saber se realmente as ações antigas não vieram para essa roda de ações que pode ser que eles acrescentem nas próximas atualizações e aí você ela diz assim o cn e aí você gostou da nova roda de ações então anteriormente eu acho que eu cheguei a dizer que tinha muitas ações no jogo e que a gente precisava de alguma coisa para organizá-las então que eles tivessem se inspirado por exemplo no The Sims 4 o The Sims 4 ele também passou por uma reformulação desde o início da sua do seu lançamento na roda de ações dele e isso trouxe mais para cá porque o que a gente tá tendo aqui no nosso jogo já é uma evolução do que a gente tem lá no The Sims 4 quer dizer do lançamento tá do lançamento para o que tem agora o The Sims 4 para a gente é uma evolução porque a nossa roda de ação aqui que eu estou chamando assim né eu vou chamar também as nossas ações aqui no The Sims 3 Play eram baseados nos jogos anteriores não só acho que da versão de celular celular porque eu ainda tenho que confirmar ou não mas também da versão de de computador aqui no The Sims 3 Play nossas ações levam horas segundos e minutos para serem com até dias né para serem concluídas na versão de PC a gente tem as ações sendo concluídas instantaneamente praticamente mas lá eles têm a roda de ações dele ou não só que não tem essas imagenzinhas as imagens veio mais para o The Sims 4 The Sims 4 ele continua sendo atualizado até hoje na minha opinião é porque o próprio The Sims 4 ele faltava muita coisa quando ele foi lançado e acho que vai demorar muito tempo para a gente ter o The Sims 4 completo mas eu prefiro eu tô preferindo mais saber mais sobre o The Sims 5 aqui com o bebê nós temos aqui ó chorar por sim ter fralda trocada amigável ser alimentado e diversão você vê que no bebê ele não tem todas as ações corretinhas como tinha na imagem lá ou se a gente vai clicar em diversão vai abrir outro meio então como se ele ter trito e brincar de chocalho se a gente e a gente voltando a gente volta novamente para o que a gente tinha antes clicando em amigável vai aparecer só ser aninhado então no aqui eles tentaram dar uma organizada mas eles não pensaram no que poderia ser aqui ó ter fralda trocada chorar por sim e ser alimentado isso acabou ficando fora da nossa roda de ações ainda vai ser um pouco esquisito eu tenho certeza que vocês acharam no começo um pouco esquisito as imagens e tudo fica meio deslocado não tá tão organizado quanto a gente gostaria mas eu acho que a novidade são assim mesmo já como sim adulto nós temos falar de espíritos eu acho que isso aqui tem alguma coisa a ver com a missão ou como um sonho dela aí nós temos aqui maldade onde ela pode fazer as interações negativas aqui vai ficar muito mais fácil de dizer olha tem que fazer interações negativas você já vê que esse simbolozinho de raiva que são os nossos novos emojis né nossos pngs a a diversão aqui temos dançar romance nós temos beijo desajeitado ser romântico mensagem de amor e oba-oba amigável nós temos ser engraçado ser gentil e fofocar e agora uma outra coisa que eu gostaria de testar com vocês é das interações com animais e vamos experimentar a gente clicar em itens eu nem sabia que essa sim tava aqui com a gente ó mas ações a cara e fica com bonitinho eu gostei eles colocaram imagens eu não sei se já tinha mas agora tem imagem para significar que tipo necessidade a gente que tá fazendo ação isso ajuda muito para aqueles que não sabe evoluir uma necessidade no início do jogo é mas eles ficam como se fosse uma roda de ação né com a gente até a roda também isso aqui mudou agora tá mais escuro e eu vou transformação supremo Bernard fazer aniversário chapa pela hibernar e olha conseguiu um pv bom cachorro aqui ó a gente clicando nele nós temos as mesmas ações mas antigamente lembra que essa a nossas ações eram menores porque quanto mais ações a gente tinha com o tempo né elas ficavam assim né elas ficavam como se fosse um ser e agora não elas ficam retas tento ficar o mais reta possível mas eu acho que ainda tem muita coisa assim para melhorar mas aqui ó vamos fazer maldade não vou não vamos fazer diversão dançar ele clicar nele mesmo e só tem as mesmas ações na tv tá aparecendo assim agora realmente eles eles não só fizeram roda de ações mas ele também aumentar o tamanho delas e tentar dar uma organizada também agora eu preciso muito saber de vocês porque tem algumas ações que a gente compra né no nosso jogo na loja online e eu quero saber se quando vocês atualizaram se essas ações também estão disponíveis na parte de romântico por exemplo só vocês vão poder me dizer isso e essa foi uma das novidades que chegou a nossa nova atualização com o tema de cabaré esse é o nosso nosso tem mais para tá trazendo eu não vou prometer nada mas quando eu puder e eu vou trazendo as coisas aqui no canal tá então espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui do seu play deixa nos comentários de verdade eu quero saber a opinião de vocês porque eu realmente tô curiosa tá então então tá lá pessoal até o próximo vídeo tchau tchau